Música Bem vindos a mais chupado para especial e feliz 2020 Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando agora O primeiro vídeo da Bonelli pelo menos que eu estou gravando no ano de 2020 Até agora todos os vídeos estavam gravados Tive um tempo que eu teve festas, né? Natal, Ano Novo Estava de um lado para o outro Então eu tive que fazer vários para deixar eles todos agendados Agora a gente está começando o ano E que coisa melhor do que começar o ano do que com um personagem novo da Bonelli? Pois é, quem entrou no vídeo já sabe que eu estou falando do Morgan Nost É o mais novo personagem que está chegando da editora Bonelli aqui no Brasil Pela editora 85, a mesma de Dampir, de Mr. No E de Diabolique, que não é da Bonelli, mas é outro quadrinho italiano Mas enfim, o Morgan Noste, eu quero falar, eu li a primeira edição Não a edição do 85, mas a primeira edição do 85, por sinal tem as duas primeiras do Morgan Noste Mas ele é a primeira para ver a ambientação, para ver o cenário, para ver o que é o personagem Todo personagem novo, todo título novo Para um autor é uma aposta que ele quer trabalhar com todo um universo diferente Criar e falar sobre um novo personagem Para a editora é uma aposta que tem que apostar justamente no sucesso desse novo universo Que está sendo criado Seja porque já gosta do autor, ele já trabalha para a editora Ou é uma ideia realmente diferente Mas dentro desse jogo de apostas Inclusive a editora 85 está apostando no Morgan Noste Trazendo ele para o Brasil Dentro desses jogos de apostas a gente tem uma certa zona de conforto Normalmente o quadrinho ou é branco e preto Os fumetes, os mangás Ou ele é colorido Pegando como exemplo os quadrinhos de super-heróis Os quadrinhos norte-americanos Existem fumetes, existem mangás Que são coloridos Existem quadrinhos norte-americanos que são branco e pretos E normalmente quando eles transitam Do lugar comum para uma coisa um pouco diferente É uma questão, é uma escolha especial Chama atenção para qualquer coisa assim No caso de Morgan Noste Ela trabalha com esses dois espectros Mas de uma forma menos confortável do que a gente pode Do que a gente pode pensar Ela não vai transitar entre colorido e branco e preto Ela vai fazer uma coisa um pouco diferente É uma aposta estética em trazer uma história em branco, preto e vermelho É uma série mensal italiana É uma série que era lançada todos os meses Ou seja, tinha que se produzir de forma industrial Como é produzido a maioria desses quadrinhos E ela tinha essa proposta estética Em trazer o vermelho Como mais uma cor na ambientação Nesses tons de cinza Das revistas da Bonelli Que tanto Que são tão Interessantes No cenário Na Na ambiência Do local Bem, tal escolha Escolher Aquilo vermelho Não foi meramente um capricho do autor Não O Claudio Cieberotti Que é o criador do Morgan Noste Ele resolve fazer Ah, branco e preto Tudo é branco e preto Vamos fazer branco, preto e vermelho Isso encarece Encarece produto Encarece para Bonelli Encarece para qualquer um que queira publicar Então tem que ter uma desculpa Muito boa Existem duas Entre outras Mas acho que duas principais E o que eu chamo de desculpa Na verdade é uma justificativa Bem interessante Ela tem Fundamentação Narrativa De um lado a gente tem Esse vermelho Ajudando a criar O cenário É um cenário de apocalipse urbano É uma história que vai caminhar Entre o horror e o thriller Com alguns elementos sobrenaturais Então é mais uma história de horror Dentro do Do rol de De personagens da Bonelli Diferente do Dylan Dogg Que parte mais Talvez por uma investigação E surrealismo Diferente do Damper Que é um personagem Que vai trabalhar com guerra E outras Eu acho que o Damper É muito mais próximo De um Hellboy Talvez Para fazer aproximações Bem grosseiras Mas o Morgan Lost É outra coisa Completamente diferente Ele é um investigador Na verdade Ele é um investigador Por tabela Na verdade Ele é um caçador De recompensas E a questão Desse cenário Desse vermelho Vai ajudar A ambientar Esse cenário Que não é um cenário Como o Damper E Dylan Dogg Que basicamente É o nosso universo Com alguns elementos sobrenaturais Não É um Pós-apocalíptico Ou Um apocalipse social Pós-segunda guerra mundial Num universo Onde a segunda guerra mundial Nunca existiam E aqui eu já estou falando Sobre os elementos Narrativos Do Morgan Lost Então o que a gente tem O Morgan Lost É um caçador de recompensas Como eu disse Numa Nova York Dos anos 50 Mas de um universo Onde não teve Segunda guerra mundial Porque o Hitler Foi morto Em 1937 Ele não começou A sua Grande empreitada Para conquistar o mundo Isso aí foi Brecado antes Mas Houve Alguma Algum desenvolvimento Dos anos 30 Que A não existência Da segunda guerra mundial Provocou Mudanças No status quo Da sociedade Elevando Elevando Eu não sei se Elevando É uma palavra boa Mas Basicamente A gente está num universo Onde serial killers Eles são Praticamente celebridades A gente logo no começo Tem uma apresentadora Falando sobre o serial killers Da semana Falando sobre as principais Personalidades As suas armas preferidas Quantas pessoas já matou E quanto eles estão valendo Na bolsa de valores Dos caçadores de recompensa Outro elemento interessante É que essa Nova York Ela é chamada Inclusive De Heliópolis Fazendo alusão A cidade egípcia E que dentro Dessa Heliópolis A gente tem vários elementos Do Egito Antigo Então é um universo Que tem no Egito Antigo A sua grande influência Cultural Arquitetônica São elementos Que eu peguei Apenas pesquei Nessa primeira edição Mas que provavelmente Vão ser trabalhados Mais pra frente Pra gente se mergulhar melhor Nesse planeta Nesse mundo Universo paralelo Que é o do Morgan Lost O outro motivo Do vermelho Nas histórias Do Morgan Lost Faz parte Do personagem O personagem Como eu disse Ele é um De certa forma Um investigador Mas ele é um caçador De recompensas Bastante reconhecido Pela sua profissão Ele pega as principais Personalidades No mundo Dos serial killers Mas Ele é daltônico Ele tem um daltonismo Especial Que permite A gente só vê Tons de cinza E vermelho E é justamente Essa visão De mundo Que a gente tem Que o leitor tem A visão de mundo Do protagonista A visão Pelo menos Estilística De mundo Do protagonista Em tons de cinza Em cinquenta tons de cinza E vermelho Fazendo toda essa composição De um personagem Que ainda é Assombrado Por todas aquelas pessoas Que ele já matou Que ele já caçou Do mundo Dos serial killers É um personagem Bem interessante É um universo Bem diferente Ele é Claustrofóbico A sensação Da primeira leitura Dessas cem primeiras páginas Da primeira edição É uma sensação De um universo Em desespero Essa fuga Para Eleger Serial killers Como personalidades É de uma sociedade Falida E que já não consegue Já não tem mais valor Na própria vida É interessante Essa Essa relação Que é trabalhada Pelo Cláudio Cheverotti A série Ela começou em 2015 E ela também tem Uma Um formato de publicação Todo peculiar Inicialmente Ela foi lançada Numa série mensal Em 2015 Essa série foi até 2015 E até 2017 Com 24 volumes A série foi cancelada Aí Em 2017 mesmo A gente teve mais Dez volumes De Morgan Lost Dark Novel Dark Novels Que é a continuação Das histórias Com um novo formato Um formato um pouco menor De Do que a gente tem Em Tex Wheeler Atualmente Essa série foi cancelada Depois a gente tem Mais seis volumes Entre 2017 E 2018 Né Em seis volumes Em 2019 Chamamos da Black Novels E entre 2018 E 2019 A gente tem uma Minissérie em quatro partes Que é o encontro Do Dylan Dog Com O Morgan Lost Não sei como funciona Esse encontro São mundos diferentes De verdade Não é igual O mundo do Dumpir O mundo do Dylan Dog O mundo do Do Martin Mister Que simplesmente Eles estão em lugares Diferentes O Dumpir Na verdade Eu não posso dizer Mas o O Martin Mister E o Dylan Dog Eles só moram Em lugares diferentes Um Em Londres Outro Está correndo o mundo Mas o mundo De Morgan Lost Definitivamente É diferente Até a época É diferente Mas existe um encontro Entre os dois De uma Minissérie em quatro partes Que eu espero que A Editora 85 Publique Aqui no Brasil E ela deve publicar Se a série Fizer sucesso O que ocorre Como eu disse São 24 volumes A primeira série E esses 24 volumes A Editora 85 Ela prevê Serem publicados Em 12 edições Quer dizer Cada edição brasileira Vão ter duas Duas italianas A primeira Inclusive As duas primeiras Edições italianas Elas formam Um arco De apresentação Do personagem A apresentação Dos coadjuvantes A apresentação Do universo E é justamente Eu estou falando Sobre Morgan Lost Porque eu deveria Ter falado no início Do vídeo Não sei se eu falei Mas dia 6 De janeiro A Editora 85 Lançou um novo Catarse Agora com A primeira edição De Morgan Lost Então Entre no Catarse Vejam como Funcionam As recompensas E façam A sua Faça a sua Contribuição Nessa primeira edição Teste E aposte Num novo personagem Eu posso dizer Que eu gostei A primeira história Foi bem interessante Pela ambientação Pelo cenário Ela me instigou A querer saber O que vai levar Para onde Essa história vai Então Fazendo sucesso A gente tem 12 volumes Provavelmente Os outros 10 6 E a minissérie Do Dylan Dogg E o Morgan Lost Vão vir Logo em seguida Provavelmente Até a minissérie Do Morgan Lost Com o Dylan Dogg Com sorte Eu estou completamente De forma especulatória Porque ainda Vai ser longe Se for publicada Vai ser longe Essa publicação Deve ser publicada Em uma edição só E ainda tem O Morgan Lost Ainda tem Uma nova série Que começou Agora Era em dezembro De 2019 Então é super recente Nem saiu O segundo volume O segundo número Dessa nova série De Morgan Lost Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que O pouco que eu falei Sobre o personagem O pouco que eu sei Sobre o personagem Tenha instigado vocês A apostar Nessa nova aposta Da Editora 85 Eu vou deixar o link No descritivo do vídeo Entre lá no Catarse E comentem Vocês conhecem O Morgan Lost Não conhecem Conhecem Esses outros personagens Que outros personagens Da Sérgio Bonelli Vocês querem Que seja publicada Aqui no Brasil O Morgan Lost Era uma Que dificilmente ia ser E agora a gente vê Ele sendo Anunciado O próprio Claudio Chaberotti Já trabalhou Com o Dylan Dogg Tem histórias publicadas Dele Já pela Editora Mitos Ele tem Uma ficção científica Bem legal Que se chama Brandon Que nunca foi Lançado aqui no Brasil Então tem trabalho Pra caramba Da Bonelli Tem muito mercado Espero que tenha Muito leitor Aqui no Brasil Pra absorver Tudo que vai vir Da Bonelli Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gal A gente fala sobre Filmes, séries E agora Nesse início de ano Eu estou fazendo Uma lista de melhores Filmes de drama Filmes de terror Séries De quadrinhos Séries de não sei o que Pra Aquelas listas Que a gente sempre faz São filmes que eu assisti Durante o ano As resenhas Elas estão no Instagram Eu faço uma resenha Por dia Eu falhei Acho que duas vezes Ao longo do ano Desde que comecei No início de fevereiro Por falta de internet Não por falta de texto Mas enfim Entrem lá A gente conversa Em todos os lugares Mas aqui Comentem sobre o Morgan Lost A gente se vê No próximo vídeo Até mais E bons contributos Tchau Obrigado.